Fala galera, hoje eu quero trazer aqui uma das plataformas mais fáceis de você ganhar dinheiro na internet Pode ser usado no computador, no celular e dá pra ganhar igual nos dois, galera Essa aqui tem uns dois anos que eu utilizo essa plataforma Paga via Pix, sempre paga certinho, galera Sacou? Hoje mesmo eu vou lotando a sua conta Então hoje eu quero utilizar até aqui uma forma diferente Que eu não tenho muito costume de usar nessa plataforma Vou utilizar pra vocês verem como que é Se você não é inscrito no canal, gosta de ganhar dinheiro na internet Já se inscreva aqui, ativa o sininho das notificações Então vamos lá, bora ganhar dinheiro Galera, vamos lá, vamos ganhar dinheiro aqui hoje, né Vamos começar aqui com R$ 5,00 Eu quero testar a plataforma, saldo de R$ 5,173 Meu objetivo é chegar a R$ 5,300 R$ 5,300 ou mais, tá ótimo, né Chegar a R$ 5,300 eu já pago, ok Então eu coloco um objetivo baixo, tá bom É assim que eu trabalho Eu gosto de colocar um objetivo mais baixo E vamos lá Essa plataforma aqui tem dois anos que eu utilizo ela, galera Ela é muito boa pra ganhar dinheiro Muito boa mesmo, tá bom? E boa Peguei um lucrozinho ali, legal Eu gosto muito dela porque ela tem outro joguinho, galera E ela é top demais Muito top, muito, muito mesmo E, olha aí R$ 106 Nossa, quase alcancei meu objetivo, galera Quase Foi por pouco agora Nossa, mas vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Ela tem outros joguinhos também Que você pode começar com um centavinho Muito bom, galera Muito bom mesmo essa plataforma Que eu gosto demais dela Beleza Ó, você vê que tá dando muitas rodadas sem ganho Mas na hora que vê o ganho também Você vê que ele compensa, né Opa 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 Boa, boa, boa Vamos ver o que vai dar Ganhando sem conta aqui Já atinge o meu objetivo Agora, se completar tudo Vamos supor que eu ganho aqui R$ 50,00 E a vezes R$ 10,00 Eu ganho R$ 500, tá? Vamos ver Eita Ah, ganhei só R$ 1,50 Ah, que pena Foi pouco, foi pouco Mas tá bom Mas tá bom Que é que ela dá a oportunidade De você ganhar muito dinheiro, galera Eu já ganhei bastante, né Quem já acompanha o canal já viu Então vamos lá Beleza Vamos subir isso aqui pra R$ 10,00 já Fazer com o valor mais alto E bora Vamos ver o que vai rolar Ó, muitas rodadas sem ganho, né Mas como eu disse Os mega ganhos Os ganhos altos já estão compensando Né Só que agora com R$ 10,00 Tem que dar um ganho um pouco maior, né Então eu olhei pra você ver, ó Tá vendo Acaba que compensa uma e outra Mas vamos ver aqui Vamos esperar, né Vamos esperar Essa plataforma aqui Eu prefiro usar mais os joguinhos originais Tá bom Eu prefiro Tá Porque Você vê que no Nesse tipo de joguinho aqui O ganho ele é mais demorado Ele é um pouco mais lento Mas É uma forma boa De você ganhar dinheiro Então Vamos lá Ó, saldo até negativo Agora pra alcançar o objetivo É lógico que fica um pouco mais difícil Então o que que eu faço Pra ficar mais fácil Eu vou subindo o valor Vamos ver Vamos ver agora Vamos ver o que que vai dar Ó, esse aí paga bem Se completar tudo dele Vai ser top pra caramba Ah Não foi Vamos ver Esse não paga bem Mas completando tudo Já fica um valor legal Ah, que pena R$ 5,00 Bom Tá vendo que essa rodada Já ganha Rodada até ganhar Ainda não tá dando um lucro legal Beleza Então A gente tem que focar agora No Mega ganho mesmo Então Vamos subir pra 20 Já de uma vez, né E vamos que vamos Vamos lá Vamos que vamos Ainda não Opa Opa Que que é isso, galera Olha isso Caramba Olha o Mega ganho Vai dar mil Passou de mil, galera Eu nem vi quanto que deu ali, não R$ 1.200,00 Super Mega ganho Olha pra onde foi o meu saldo, galera Olha isso Foram quantas Foram quantas aqui? Vamos ver Vamos ver Vamos ver do início Ó Foi uma Duas Três Quatro Cinco E seis sequências De R$ 1.200,00 Totalizando R$ 1.200,00 Alcancei meu objetivo Top demais, galera É isso aí, ó Então É isso aí, galera É a plataforma Muito top, né Só que eu prefiro usar os jogos originais Mas você vira aí Isso aqui dá um louco muito bom, né, galera Top demais, né Link pra você gastar Primeiro comentário fixado Tá escrito o link de cadastro Você vem com a tela como é Só você rolar pra baixo Clicar cadastro Entra pro canal Telegram também O link tá no primeiro comentário fixado É gratuito Pra você fazer parte Lá eu divulgo diversas novidades De quem adianta Beleza, pessoal Então é isso aí Um abraço E falou